Pense em um brilhante hoje, e amanhã, concentre os seus pensamentos sobre hoje sendo um grande dia, e que o amanhã será ainda mais brilhante. Isto não significa que você não vai enfrentar alguns obstáculos ou desafios ao longo do caminho. Significa que este é realmente um universo benevolente que todos nele estão trabalhando a seu favor. Os bloqueios que são encontrados são os seus próprios medos e projeções para o seu futuro. Permita a energia da esperança, do amor e do otimismo. Entre neste esplendor, tenha fé e deixe que a esperança e o otimismo iluminem os seus pensamentos e sentimentos. É muito importante que deixe de se preocupar. Limpe o seu coração e a sua mente do medo e da incerteza e o substitua por pensamentos e sentimentos que irão lhe atender, e ao seu futuro. Recuse-se a pensar em nada menos do que um hoje brilhante e um amanhã mais brilhante ainda. Peça aos seus anjos para ajuda e orientação no embelezamento dos seus pensamentos e para ajudá-lo a manter o seu foco e eles estarão com você, sintas ou não. Você não tem que seguir sozinho e eles esperam ansiosamente o seu pedido de apoio, respostas e soluções. Assim os invoque o seu auxílio e observe, como a sua perspectiva se transforma e o seu futuro se torna mais brilhante. Afirmação, eu crio o meu brilhante futuro estando presente no agora. Minha perspectiva é positiva e brilhante, e assim, é. Você é eternamente amado e apoiado, sempre, os anjos e guias.